O meu nome é Filipe Lopes e eu sou professor na Escola Superior de Mídia, Artes e Design do Politécnico do Porto e sou músico, compositor e entusiasta nas artes digitais. O workshop que estou a orientar hoje vai ao encontro da inteligência artificial do ponto de vista do artista e do professor. Hoje em dia há um conjunto de ferramentas disponíveis e gratuitas online que permitem que as pessoas se possam apropriar de tecnologias que são complicadíssimas a nível computacional, de implementação, matemática, por aí fora. Já vem ter connosco pré-cozinhadas, suficientemente maleáveis para não ficamos confinados a uma ou duas estratégias de utilização para trabalharmos como entendemos e incluímos essas coisas nas nossas aulas, no nosso trabalho. Achei interessante, aliás, fiquei logo curiosa o que é que está por detrás daquilo, não é? E foi essa curiosidade mesmo de tentar aprender e agora aplicar com os alunos, ainda para mais de multimédia, que é uma área que eles utilizam bastante, quer o som, quer a imagem, que é aquilo que nós estamos a trabalhar hoje. Também para conseguir criar para os nossos alunos experiências cada vez mais inovadoras. No fundo foi essa a vontade que eu tive quando me inscrevi na formação. O Equinator é a espinha dorsal daquilo que nós estamos a fazer, mas depois estamos a trazer um exemplo prático, que no fundo é reconhecer um conjunto de gestos, ensinar o computador a reconhecer um conjunto de gestos da mão para disparar e fecher os áudio. Portanto, isso é um exemplo muito prático, mas aquilo que me interessa de tirar deste workshop é a parte abstrata dele, que é a relação do input e do output e como é que o Equinator me ajuda a mediar essa relação. Cada pessoa, cada participante, consiga imaginar como é que aquilo vai fazer sentido nas suas práticas. Obrigado. 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 Obrigado.